E aí galera, eu sou Felipe Marcel e sejam bem-vindos ao meu mundo. Marcel, sejam bem-vindos ao meu mundo e hoje eu vou mostrar pra vocês uma receitinha nova que eu já faço aqui, costumo fazer de vez em quando. É uma receita diferente, que é um salpicão de abacaxi com atum. É, eu não gosto de frango, geralmente as pessoas amam salpicão com frango, né? Então eu vou usar até uma ventralzinha aqui pra eu começar a fazer pra vocês. E é muito simples, você vai precisar de pouquíssimas coisas pra fazer. Coisas que você já deve ter aí na sua casa mesmo e tal. E é isso aí. Essa receita rende quatro porções. Aí pra você, se você quiser fazer mais, se tiver mais pessoas aí na sua casa, se você quiser fazer mais, é só você dobrar os ingredientes, tudo em dois. Pra começar, eu vou precisar de uma lata de atum, isso pra render quatro porções de atum sólido escorrido. Então eu já escorri ele pra ficar mais fácil. E vou colocar tudo dentro do recipiente. Pronto. Aqui ó, eu coloco tudo dentro do recipiente. E vamos pra próxima etapa, que é meia xícara de chá de abacaxi. Meia xícara que você vai usar. Isso pra render quatro porções. Se você quiser render oito porções, você coloca uma xícara inteira de abacaxi espicados e escorridos. Não pode ter o suco do abacaxi não. Aí colocou junto com o atum. E o próximo passo são quatro colheres de maionese. Então eu comprei essa maionese aqui em sachê. E vou colocar quatro colheres. Quatro colheres de sopa cheia. Então duas. Três. Quatro. Eu vou colocar cinco, porque essa colher aqui é menorzinho um pouquinho do que a de sopa. Então vou colocar cinco. E agora eu vou, se você, dizer que é a parte, se você quiser colocar a cebolinha verde, você pode colocar também. Sabe a cebolinha? Um maço, pouco, o tanto que você quiser. Só pra dar o gosto mesmo, pra dar um tempero. Então eu vou picar aqui dentro. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos ainda. Nossa, eu tô morrendo de calor aqui, tá muito quente. Mano do céu. Vou colocar o cenário novo aqui desse ano, 2019, que vai entrar agora ainda. Primeiro mão. E você vai colocar uma pitada de sal. Pouco. Vou colocar um pouquinho de sal só. E vai misturar tudo. A maionese, a cebolinha, o atum e o abacaxi. Vai misturar tudo. Até formar uma mistura homogênea, né? Essa receita você pode colocar maçã também, acrescentar maçã, você pode colocar legumes, verduras. Eu que não gosto muito, eu gosto de maçã, mas só que minha mãe esqueceu de comprar, ela que comprou as coisas pra eu fazer. E ela esqueceu de comprar maçã. Ah, esqueci de uma coisa. O suco de um limão pequeno, tem que ser um limão pequeno. Se for grande, você parte no meio e coloca só uma parte. Pra não ficar com tanto gosto. Tava esquecendo disso já. Você colocou o suco e continua mexendo. E aí, seis, cinco minutos é fácil, você faz. Depois você vai colocar no prato. A quantidade que você quiser comer. Você pode feitar com folha de hortelã ou com folha de salsinha, salsão. Fica incrível, olha só. Vou tentar mostrar pra vocês, porque eu tô na câmera. Olha como que fica. Fica bem legal. E é essa receita, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais receitas aqui no canal. Eu já fiz uma receita com a Flávia aqui, que foi uma receita de pizza no aniversário dela. Ficou bem legal. Se vocês não assistiram, procure aí no canal que tem. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Arroba Felim Marcel vai aparecer aqui na tela pra vocês. E na descrição do vídeo também. Que lá você pode me mandar direct dando opiniões de vídeo. E é isso aí. Curte o vídeo. Deixe seus comentários. Bye, bye. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.